Anji, palmas e mais palmas Eu sabia que era você causando toda essa confusão Eu não posso acreditar, você ainda não chegou ao barco Oh, tem que ser um fantasma Eu trouxe aquele idiota do Zoro Se não fosse por mim, ele não chegaria aqui Uma mulher de verdade, uma mulher de verdade É calmo que eu sou, que bicho de poder De qualquer jeito você tem que ir, a Maria já está vindo Isso não é bom, é estranho, eu não consigo sair daqui O que você está falando? Mulher de verdade, isso aqui vai Eu sou um lixo, eu sou um lixo Acho que eu exagerei Vou dar uma chance pra ele Venha, vamos dançar Sim, madame Eu sou um lixo, eu sou um lixo Eu sou um lixo, eu sou um lixo Eu sou um lixo, eu sou um lixo Eu sou um lixo e você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL